Salve, salve galera, aqui é o Rose, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Chemical Exchange Certo? Hoje a gente vai tentar fazer o gerador de cobblestone automático, além de evoluir nas quests, né? Então, assiste o vídeo até o final, galera, e bora jogar! Bom, vamos lá galera, a gente tem trampo pra caramba pra fazer hoje, certo? Eu já comecei aqui a ampliar essa plataforma, né? E aí a gente, deixa eu ver, eu vou puxar mais 5 pra cá Porque esse meteoro da paixão aqui não tem como tirar ele, velho, pronto, tá ampliada a plataforma Não, ainda não, quando a gente fizer a plataforma do lado aqui, ou pra lá, ou pra lá, aí a gente tira essas máquinas daqui, tá ligado? Colocar aqui em cima aqui, porque já tá precisando de espaço, mano, não tem espaço pra mais nada Bom, vocês devem estar se perguntando no último episódio, eu não falei onde que a gente achou essa fornalha aqui, galera Naquelas caixinhas, ó, achou até duas, ó Naquelas caixinhas que tem dos mob ali, mano, aquelas caixinhas aqui, ó, loot crate Elas às vezes vem essa fornalha aí, ó Pode vir muita coisa, tá ligado? Bom, enfim, ó, eu fiz aqui um cercadinho, belezinha, certo? Eu vou fazer a construção dessa base em live, então acompanha a gente lá na Twitch Eu faço live todo dia, às 7h30 da noite, tem muito Minecraft lá e outros jogos, certo? Acompanha a gente lá que a gente vai construir essa base lá em live, tá? Vamos lá, galera, foco na missão Hoje a gente vai tentar fazer o gerador de bloco infinito pra gente poder construir nossa base Além disso, eu vou tentar fazer pelo menos um bonsai, né, pra gente ter madeira infinita também, vamos lá A gente vai partir pra essas quests aqui, ó A gente precisa do Liquify, Liquify, pra poder conseguir fazer algumas coisas E pra conseguir ele a gente precisa de ferro, vamos fazer isso aqui, mano, vamos fazer isso aqui Bom, beleza, já conseguimos aqui o ferro que a gente precisava, certo? Não vou mais ficar derretendo isso aí, não, porque vai demorar E aqui a gente vai fazer o nosso Liquidificator Que bonito, beleza O que que esse cara faz, velho? Deixa eu tirar ele daqui, porque se eu não me engano Ele precisa de energia, se não estiver enganado, certo? Esse Liquify, ele transforma esse Water em água Ele transforma essas coisas aqui tudo em água, certo? E a gente vai conseguir o que? A gente vai querer com ele A gente vai querer usar fósforo pra conseguir lava É esse o nosso objetivo Vamos fazer, vamos deixar, vamos deixar encher aqui Precisa assim pra poder fazer... é... lava não Obsidian Boa, boa, boa E agora a gente vai fazer o Cobblestone Que é essa maquininha aqui, ó Precisa de vidro Silicão de oxidado Hum... E vamos conseguir nosso vidro Conseguindo vidro, conseguindo o Cobblestone A gente vai pro Cubble Generator E a partir daqui a gente vai ter Pedra Infinity Infinity Beyond Ó lá Yes Yes Haha Dois baldezinhos vazios Temos aqui nosso gerador de Cubble E é isso aí Hahaha Temos Cubblestone Opa Cubscredo, velho Não vou mais brincar não Hahaha Vou colocar aqui nossa máscara ninja, mano Vamos pro jogo do Corinthians Hahaha Galera Que que eu tô falando, mano Obsidian Break Haha Obsidian Break Aí sim Já conseguimos o Cobble Já podemos ir pro Nickel E pro Gallium Beleza Thugstand também E Energy Condenser Energy Condenser É interessantíssimo A gente vai fazer Vai pegar a Obsidian Pra conseguir fazer esse Energy Condenser Ó que da hora Beleza, ó Tirei toda a madeira daqui A gente vai usar aqui mesmo Vou colocar Colocar a lava aqui E derrubar o balde de água nela Deixa eu jogar aqui Vou pegar essa lava aqui E colocar aqui E vamos pegar essa Hahaha Essa Obsidian, mano Science Ó Pronto Eita Nossa O treco era Certinho, velho Vamos aqui fazer o Condenser Pronto Beleza Agora os Obsidian Vamos ali pegar Pela do fim Será que tem Quatro Ixi, tem bem mais Hahaha E agora a gente tem o Condenser Eu não lembro O que esse Condenser faz Ah Ele tá programado pra usar Os 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 Alchemistri Alchemistri Sete caixinhas Vamos abrir Extract Extract Spade Upgrade Boa, boa Gold Furnace Boa Olha Boa Hopper Steel 250 mangos Outro hopper Vixe, hopper pra caramba Storage Upgrade Storage Upgrade Hahaha Aí sim, hein Ó Gold Furnace Nossa Que loucura Olha o tanto de rito Deixa eu chupar um pirulito aqui Porque é o que eu ganho mais Eu sou ninja Eita Fiquei como Iluminator Iluminator Pronto A gente fez aqui Praticamente quase Praticamente tudo Que tinha pra fazer aqui Agora a gente precisa conseguir Esses outros elementos Agora tudo que a gente tem que fazer É conseguir essas combinações Peixe é uma delas Só que a gente não tem aranha Vé Como a gente vai conseguir Tentar ver como a gente consegue String Aham Proteína Meu irmão Proteína E pra conseguir String É no meio Então vamos lá Fazer bastante String Fizemos a String Vamos fazer aqui Uma varinha Pra gente dar uma pescadinha Aí galera Já tô aqui com 15 frascos De selênio Tá Que vem do peixe A gente falta só mais um peixinho Só Pra gente conseguir Aqui nosso condenser Certo Esse condenser aqui É pra fazer as conquistas De mil Mil elementos A gente precisa Ter umas conquistas aqui Que é conseguir mil Frascos De cada elemento Mil tubos De cada elemento Tá ligado Conseguimos aqui Mais um elemento Mais grana Bom galera Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue Um chemical Eu vou tentar conseguir Celulose Pra gente conseguir Essas árvores aqui Duas celuloses Pra cada árvore E aí a gente consegue São duas Quatro Seis Oito Pronto Tem aqui uma sépia indicada Na verdade eu tenho Mais que isso Então eu vou colocar aqui Uma sépia indicada Que eu vou colocar na bonsai Na bonsai Beleza Vamos ver agora Como que faz a bonsai Bonsai Essa é com hopper A gente precisa do hopperzinho A gente precisa de Clay Como é que a gente vai conseguir Clay Para conseguir Clay A gente precisa de Alumínio oxidado Silicone de oxidado E água Certo Alumínio oxidado Vamos lá Precisa de alumínio E oxigênio Calma aí Deixa eu ver Para conseguir Clay Quantos precisa Água Oxigênio E hidrogênio Vamos lá Fazer mais uns Cowlite Um deles Eu vou decompor Para ver Doze Doze Clay Acho que tá bom Né velho A gente precisa Cozinhar essa doze Clay Para fazer Os nossos pratinhos De bonsai Aí beleza Saiam nossos pratinhos Aqui Tranquilos Tranquilos E aqui a gente vai fazer Nosso primeiro bonsai Bonsai Já tem dois Fazer aqui o hopper primeiro Beleza 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 Aí sim Dois bonsai Aqui para nós Certo Qualquer Pedra Pode ser posta nela Né Só que a gente vai colocar Esse aqui Certo A gente vai colocar Um baú duplo Para fazer dois tipos De madeira A gente vai colocar Colocar aqui mesmo E E aí Pronto Agora coloca Barrinho Esse aqui é o mais Faco De todos Né Mas é só para a gente ter As coisas suficientes Aqui eu vou colocar O que sapling Porque tem que pôr Para a gente poder ter maçã Que é muito importante E Jungle Dark A casa Vou colocar Esse aqui Spruce Que é a minha madeira preferida Temos Madeira Maçã E tudo mais Grátis Infinity Infinity And beyond Certo Quem sabe De onde que é Essa referência Estamos Feito Já estamos O que Com recursos infinitos Aqui já tem Recursos infinitos Tendo bonsai E tendo Mob trap E tendo Aqui só falta o que Só falta o Collector Só falta o Collector Que vai canalizar Energia solar Resíduos químicos Só Acabou A gente vai ter tudo Infinito Certo Porque nós é ninja Aí mexe com nós não Ninja Pronto Temos tudo O que precisamos E agora é só Evoluir Nos Nos Quisitos Aqui Ó Vem mais um bonsai E Outras coisas Mais E a jungle Vai crescer Aí ó Ela vai crescer Aquela árvore Daquele tamanho Galera Olha ela aí Olha ela aí Cresce mesmo Fih Vixe Maria Olha a árvore Infinita Que doido Doido demais Né cara Caraca Vem Daora Né galera Daora Daora Demais Eita Pega O bicho teleportou Aqui Que loucura Caraca Agora a gente Tá feito Galera Agora Só falta Essas outras Três Que eu vou Colocar Mais pra frente Não tem tanta Pressa Não Fiz tudo De uma vez Assim Que já é Pra gente Ter recursos Infinitos Essa madeira Que eu fiz Pra construir Essa aqui Pra gente Ter maçã Basicamente E essa aqui Pra gente Ter os frutos Dela Cocô abim E outras coisas Mas por que Que não tá dando Ih mano Por que Que não tá Ah Esse hopper E essa aqui É basicamente Pra conseguir o Cocô abim Porque também É outro fruto Que dá nela Essas três árvores Aqui não tem isso Não tem nada Específico nelas Tá ligado Infelizmente Não tem outras frutas Que eu acho Um desperdício As árvores Não ter fruto Eu acho que Deveria pôr Em todas as árvores Deveria ter um fruto Sabe Deveria ter mais árvores Como bananeira Mangueira Sei lá Todos eles E as frutas Deviam ficar no pé Tem isso em mod Por que Que não tem No Minecraft Vanilla Olha Pirulito do amor Galera I love Has been cast on you I love you I love you Ai meu inglês É muito Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que vai fazer Aqui um monte De bagulho Pra gente conseguir Bastante elementos E agora a gente Só vai fazer Combinações De elementos Vamos ver Como que combina Os elementos Aqui pra Pra conseguir Esse cara A gente vai precisar De magma block Pra conseguir O magma block A gente vai precisar De evaporar Lava Pra isso A gente vai precisar Desse evaporator Evaporator Eu preciso De tungstain Tungstain Pedra pode nos dar Tungstain Mas a chance É bem remota Pedra pode nos dar Tungstain Minério de ferro Também pode nos dar Tungstain Mas minério de ferro Eu vou tentar Galera Vou tentar Aqui pegar Um pack De pedra Vou cozinhar E vou tentar Conseguir com pedra Esse tungstain A gente precisa De duas barrinhas Na verdade A gente precisa Só de um tungstain Um tungstain Pra gente colocar Aqui E aí conseguir Com um EMC Mas o bom É que tá dando ferro Por que eu tô cozinhando? Porque tem demais chances Mas eu posso Pôr direto Aqui a pedra Opa Opa Ouro 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 Aí Já conseguiu Ouro Yes galera Conseguimos Tungstain Agora já era Agora não precisa mais Isso aí Isso aí Tungstain Temos tungstain Agora a gente precisa Só de 16 Pronto Uma quest A gente já fechou Cadê ela Esse cara aqui Pra conseguir esse cara aqui É só fazer a parada A gente precisa de 16 A gente precisa de 32 Evaporator Boa Conseguimos Muito bom Estamos evoluindo muito Galera Nossa Chegamos na Na era do Lampus Tem que pôr aqui Tem que pôr aqui Nem precisa pôr no chão Não Aí tio Nem precisa pôr no chão Não Aí pronto Já era Como eu não vou precisar Disse aqui de novo Vou colocar esse cara aqui Ah não Aqui é o seguinte Ele fica gerando sal Pra gente Esse cara Evaporator Já tem aqui um elemento Desse vídeo O próximo Pra gente construir Nossa base aqui Não vou fazer algo Muito grande não Porque esse modpack Tô vendo que não vai longe Certo E é isso Apesar de pequeno Ele é muito legal Então deixa seu gostei Galera Se inscreve no canal Que é muito importante Certo Eu vejo você No próximo vídeo Um grande abraço E valeu